A gente cortou os áudios, os microfones de todos vocês, então a gente só está respondendo perguntas sendo enviadas via chat, tá? As únicas pessoas que vão falar são os palestrantes e o Carlos que é o nosso anfitrião, mas a gente não permitiu os microfones porque seriam muitas pessoas participando e poderia dar alguma interferência. Carlos, você está por aí? Estamos aqui. Legal. Vamos começar? Bora. Bom, vamos lá, gente. Em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer a presença de todas, de todos vocês. É um momento muito atípico na nossa sociedade, né? Que a gente está vivendo hoje. E o Instituto Votorantim tem o desejo e o interesse de estar sempre mais próximo de vocês para ajudar, para compartilhar, para somar esforços. Então, por isso, a gente hoje traz a questão do coronavírus e como isso impacta as redes de ensino de todo o país. Nós conversamos, né? Num comitê junto à Ana, junto ao FU, as pessoas que participam do programa, os parceiros técnicos, para ver de que forma a gente poderia, como programa, ajudá-los cada vez mais. Então, a gente decidiu fazer essa videoconferência de emergência, né? Não é normal. Normalmente, a gente coloca uma semana para as pessoas se inscreverem, mas justamente porque haviam muitas dúvidas que a gente precisava responder, né? E por que não utilizar a videoconferência do Carlos como uma alternativa? Então, a gente traz aqui o Carlos, que é o nosso especialista, o consultor especialista nessas questões técnicas no âmbito da Secretaria de Gestão, que tem uma experiência incrível, já foi secretário de Educação, já foi presidente da Undime, já participou da elaboração e de todo o trabalho do Conviva, né? É patrocinado pelo Instituto Natura e uma série de outras empresas. E a gente traz também a Ana Carolina Bruschetta, que é a nossa gestora aqui no TVE. A Ana vai nos ajudar aí na palestra junto com o Carlos e também vai apresentar algumas outras questões e, enfim, tirar algumas dúvidas que forem aparecendo ao longo dessa videoconferência. Então, eu dou a palavra à Ana. Ana, muito obrigada pela sua presença. Seja bem-vinda. Obrigada, Carol. Bom dia para todos, para todas. Vocês estão me ouvindo? Está tudo bem aí? Está me ouvindo, Carol? Então, tá bom. Bom dia, Carlos. Mais uma vez, a gente aqui, né? Fazendo esse momento da mentoria, então, como a Carol trouxe. Essa é uma iniciativa do PVE, o Programa Parceria pela Valorização da Educação. Nós estamos presentes esse ano em 76 municípios, mas a nossa rede está aberta para disseminar comunicação, boas práticas, a gente esclarecer dúvidas. Esse é o momento em que a gente cria e fortalece ainda mais as redes, fortalece ainda mais a troca de práticas. Então, o objetivo da mentoria, principalmente dessa sessão antecipada, a gente correu com o Carlos. Então, quero super agradecer a Carol e ao Carlos aí por toda essa articulação. A gente conseguir colocar em tempo recorde essa mentoria no ar. Então, é um cenário, é um contexto muito diferente, né? Eu acho que ninguém esperava esse contexto nesse momento do ano, principalmente, né? Início do ano letivo, todo mundo ali indo a todo vapor e, de repente, vem uma notícia como essa e aí a gente não tem nenhum plano pronto, né, gente? Então, agora a gente quer muito ajudar cada um de vocês a lidar com esse contexto. Então, quero agradecer e também me solidarizo com todas as secretarias de educação que estão aqui participando com a gente. A gente sabe que é um momento muito desafiador e a nossa intenção é pensar o que nós podemos fazer juntos nesse momento. Então, o Carlos é um super parceiro nosso, parceiro do PVE já há um tempo, vocês já estão acostumados e acostumadas com ele. Então, a nossa intenção é, para além do Carlos, que já está aqui dando um apoio, a gente organizar outros temas também, para que a gente possa rapidamente ajudá-los com essas questões do contexto que a gente está vivendo, né? Suspensão de aulas em algumas redes de ensino, as orientações do MEC, as orientações que as secretarias estaduais estão colocando, como que a gente olha para esse universo EAD, que é um universo que agora se abre aí uma janela, como que a gente lida com os sentimentos, né, pessoal? Então, a gente tem muitas famílias que ficam confusas. O quanto que a gente consegue disseminar informações boas para evitar que as fake news cheguem. aqui em casa, né, eu estou também trabalhando aqui da minha casa, é desafiador a gente trabalhar. Falo que na mesma mesa eu tenho dois universos, tem o universo do trabalho e do outro lado da mesa eu tenho o meu filho no universo também, fazendo as atividades, a gente criando alguns mecanismos para organizar essa rotina. Então, para que a gente possa capturar um pouco, eu gostaria, se vocês puderem, em outra janela, né, então, em outra, ou no celular, ou se vocês conseguirem acessar uma outra janela, a gente gostaria de capturar algumas impressões que vocês estão nesse momento. A gente tem uma ferramenta, que, deixa eu só pegar aqui o site dela, vamos lá. Ó, é www.m, m de maria, e de escola, n de navio, o t de tatu, o i de igreja.com Então, é www.mente.com A gente vai fazer três perguntinhas por lá, para capturar um pouco esse sentimento e como que a gente pode apoiar vocês em outras questões também. Então, quais seriam outros conteúdos, como que o Carlos pode ajudar, ou outros palestrantes, o que que a gente pode construir nesse momento. A gente está trabalhando intensamente nesse período, para construir apoio para cada uma das secretarias, para os gestores escolares, para as famílias. Então, pensando nos grupos de mobilização, como é que a gente usa o Facebook. Se vocês ainda não estão no grupo do Facebook, do TVE Nacional e os grupos de cada cidade, convido vocês a ligarem. Lá será um grande canal mesmo de mobilização nossa. Se vocês entraram no www.mente, é igual de mentira, sabe gente, mas não é, é mente.com, M-E-N-T-I.com E aí tem um código, 573317. Eu vou colocar aqui, ah, a Carol já colocou, né, o Fu colocou. Então, o Fu também, né, a equipe TVE, então eu, a Carol, o Fu, a Débora, nós estamos aqui super cuidando para a gente ajudar vocês. Então, se vocês entrarem lá, utilizem esse código, por favor, para preencher, responder as perguntas. A primeira pergunta que a gente tem, para capturar um pouco, a gente quer formar aí uma nuvem de palavras, quais são os principais sentimentos em relação ao contexto que estamos vivendo? A gente fala de sentimentos, habilidades socioemocionais, a gente tem trabalhado isso nas escolas, e a gente também quer ouvir vocês, se vocês puderem responder, quais são os principais sentimentos em relação ao contexto que a gente está vivendo? Então, a gente, eu vou conversando aqui um pouquinho com o Carlos, e a gente terá outras duas perguntas, mas se vocês quiserem ir preenchendo, né, respondam essa pergunta para a gente, e depois a gente tem mais outras duas questões. Tá bom? Então, o Fu colocou para nós ali no bate-papo, então, na tela do bate-papo tem, funciona pelo celular, funciona pelo computador, e também dá para ver os resultados em tempo real, tá bom? Então, essa é a primeira pergunta, depois eu vou fazer outras duas, mas nesse momento quero conversar um pouquinho com o Carlos. Carlos, bom dia! Tem que abrir meu microfone, bom dia! Também estava digitando o código aqui, Carol, vai lá! Carol e Ana, desculpa! Tudo bem, é tudo Ana e Carol, né? As duas são, uma é Carol, outra é Ana e Carol. Carlos, como que você está aí? Muito obrigado por essa super agilidade, essa parceria de sempre, a gente está aqui juntos, então conta para nós o que você preparou nesse momento, e aí depois a gente vai abrir para uma outra pergunta para eles, e aí a gente vai conversar. Bom, bom dia Ana, bom dia Carol, bom dia a todos. É uma situação completamente diferente, como a Carol falou aqui no início, e quando a situação é diferente, a gente precisa também adotar procedimentos diferentes. Acho que é importante esse momento coletivo, é um momento de compartilhar, mas é um momento também de ter calma, de ter paciência, de refletir, de planejar, para depois executar. Qualquer ação que nós vamos desenvolver na Secretaria da Educação hoje, que é quinta-feira, amanhã, sexta, na semana que vem, é uma ação que tem que ser pensada com antecedência, ela não pode ser tomada de maneira rápida, sem pensar e sem planejar. Por isso, nesse nosso encontro de hoje, eu preparei alguns materiais, Ana, que na sequência, a gente vai trabalhar com eles e vai trazer algumas orientações nesse sentido. Muito bem. Então, nesse momento, a gente tem, né, esse, eu ouvi esses sentimentos de vocês. Vou até dar um refresh aqui na minha apresentação. Eu estou vendo aqui, a gente tem mais de 105 links, então, eu queria, se vocês também pudessem registrar no bate-papo, se vocês estão assistindo individualmente, ou se vocês estão assistindo em mais pessoas, a gente sabe que tem algumas secretarias que ainda estão trabalhando, né, porque essa decisão ainda não chegou no Brasil inteiro, e talvez não chegue, e tudo depende de quais são os cenários aí das próximas semanas. Se vocês puderem colocar quantas pessoas estão assistindo, né, para a gente ir mapeando também o tamanho dessa rede que está se formando aqui, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. A próxima pergunta... Vamos lá. Ana, só um minutinho, eu queria só fazer uma, dar uma orientação ao pessoal. Quando quiserem mandar perguntas para todos verem, para todas assistirem, por favor, mandem aquele to all panelists and attendees, porque quando vocês colocam só all panelists, só vem para nós, e para todos, precisa clicar nesse link, tá? Nessa partezinha aqui debaixo do Zoom, que é a nossa plataforma. É isso. Então, muito bem. Na próxima pergunta... E aí, deixa eu só ver aqui, acho que já mudou. A internet também está um pouco lenta, viu, gente? O que é normal. É, nesse momento faz parte, né, gente? A gente está se adaptando a esse contexto, então, é um momento aí de bastante adaptação. Claro. Quais são as principais preocupações quanto ao contexto escolar? Então, um pouco capturar o que vocês estão pensando. Em relação é o quê? A preocupação é a reposição de aulas depois, a preocupação é EAD, essa flexibilização do EAD, a preocupação é o período de férias, como que vai ficar depois, qual que seria esse momento, qual que é a preocupação? Então, uma resposta não precisa ser muito longa, para a gente capturar quais temas abordar com vocês. E, Carlos, acho que a partir de agora você já pode ir falando, porque a última pergunta a gente deixa para o final. Legal. Então, tá bem. É importante que a gente... Deixar meu microfone aqui. É importante que a gente tenha essa possibilidade de interação, porque isso deixa esse nosso encontro mais ágil e aí a gente pode, Ana e Carol, dar uma resposta maior à necessidade das pessoas. Então, eu acho bastante interessante, é legal que o PVE inova novamente, o PVE traz essa possibilidade bastante interessante. Mas eu gostaria, preparei alguns materiais aqui, para que a gente possa compartilhar, e claro que vocês vão receber esses materiais, e a minha preocupação sempre é trazer fundamento legal para as ações que nós precisamos tomar na gestão. Nós estamos vivendo um momento muito diferente daquilo que, habitualmente, é o cotidiano da Secretaria da Educação. Contudo, o fato de ser um momento diferente não significa que a gente não precise respeitar os princípios da administração pública, vamos lembrar lá do artigo 37 da Constituição, legalidade dos atos, impessoalidade, e todos que estão dispostos lá, como também não precisamos respeitar a legislação. Pelo contrário, nós temos que respeitar tudo. E, para isso, reitero aquilo que disse há pouco, toda ação tem que ser precedida de um ato legal que regulamente e normatize esta ação. Vou repetir, toda ação na gestão pública, ela precisa ser precedida de um ato legal que regulamente e que normatize esta ação. Aí, esta iniciativa do PVE, para que a gente possa relembrar cuidados, retomar orientações, mas, sobretudo, focar que todas as ações que nós vamos desenvolver, elas precisam estar fundadas, fundamentadas em princípios legais, a fim de que a gente evite transtornos futuros. Por isso, nós precisamos entender que este momento, gestores e equipes da Secretaria de Educação, é um momento muito diferente. E a gravidade desse momento, a gravidade dessa situação, ela determina para todos nós tranquilidade. Não podemos decidir de maneira repentina. Não podemos decidir, não podemos tomar decisões de maneira que não respeite o que está previsto na legislação. Portanto, é preciso tranquilidade, é preciso respirar. Eu sei que em algumas cidades, a situação está muito tensa. Quando a gente olha, principalmente para algumas regiões, como São Paulo, Rio de Janeiro, algumas regiões de Santa Catarina, de Minas Gerais, a situação é realmente muito preocupante. Em outros lugares, e até ontem, uma secretária do Mato Grosso, à noite, falava comigo, Carlos, aqui na minha cidade está tudo tranquilo, não tem risco nenhum, o prefeito está falando que nem suspender aula nós vamos precisar fazer. Não é bem assim. O problema vai afetar todo o Brasil, a situação realmente é muito grave, ela não é grave, ela é muito grave, contudo, é preciso ter tranquilidade, Carol, para que a gente evite transtornos e outros problemas. Por isso, para iniciar essa nossa conversa, eu gostaria de lembrar que todas as ações no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, elas devem, em primeiro lugar, ter como objetivo central, garantir a vida e a segurança dos estudantes, dos professores e dos servidores de educação. Tudo que a gente vai fazer, qualquer ação, seja ela suspender a aula, seja ela suspender evento, reorganizar, manter ou não manter os professores e os diretores trabalhando nas escolas e os alunos vão para cá, qualquer ação. Ela tem que ter como fundamento a busca pela garantia da vida e da segurança, não só dos estudantes, mas também dos professores e também dos servidores de educação. contudo, é preciso respeitar as orientações das secretarias de saúde e das autoridades sanitárias. Eu gostaria, Carol, de agradecer muito o que nós, essa interação que nós temos do grupo do WhatsApp do PVE, a participação intensa de todo mundo, inclusive nos surpreendeu, né, Carol? Foi muito rápida a resposta, foi muito ágil, todo mundo participando, todo mundo perguntando, a gente vê ali pelas visualizações, também gostaria, nesse momento, Carol, de fazer um registro e agradecer bastante todos os articuladores das instituições parceiras do PVE, que estão contribuindo muito, estão ajudando muito, é tão importante essa interação de todos nós. E aí, eu, no grupo do WhatsApp, insisti muito com vocês, nesses dias, sobre isso. Nós só podemos tomar a decisão a partir das orientações das secretarias de saúde e das autoridades sanitárias. Não é o machismo, eu, secretário da Educação, acho que tem que fazer isso. Não. O Ministério da Saúde implementou um conjunto de protocolos que servem uma regra internacional, uma regra já implementada em outros países, e isso precisa ser respeitado. Quem define os índices de perigo em cada município, em cada região, é o pessoal da área da saúde, são as autoridades sanitárias. É eles que devem definir. É a partir da posição e da definição deles que nós vamos tomar as decisões, Carol. E não de maneira preceptada decidir. Isso não pode acontecer, né, Carol? Isso é uma questão importante. E aí, nesse sentido, gostaria de lembrar que nós temos que evitar pânico, mas, sobretudo, nós temos que evitar a disseminação de fake news. Gente, num momento como esse, em que nós estamos discutindo e tratando da vida das pessoas, é inadmissível o contingente de informações falsas que estão circulando. Nós não podemos alimentar isso. E vou contar, é papel da Secretaria de Educação orientar as escolas, é papel da Secretaria de Educação orientar as equipes gestoras, os professores, os servidores da educação. nós tivemos ontem um caso em uma determinada rede em que havia um procedimento feito pela Secretaria de Educação, de Saúde, perdão, que era próximo a uma escola e era um procedimento de treinamento. E, de perto daquela escola, se disparou um fake news que uma criança tinha morrido repentinamente dentro de uma escola e estava sendo levado, o que não é verdade. E gerou um caos, gerou um pânico na cidade. Não podemos permitir a disseminação de fake news e todo o trabalho com a Secretaria de Educação tem que evitar essa questão das notícias falsas. Isso é muito importante. As redes sociais, elas são essenciais, porém, precisamos dar a elas um uso eficiente, um uso adequado e não permitir essa propagação de tanto fake news como a gente tem visto aí nesses últimos dias. Gostaria de lembrar e não nos cabe aqui caracterizar, não nos cabe aqui aprofundar e discutir o coronavírus, não é essa a situação. Mas o PVE apenas queria lembrar que, segundo a Organização Mundial de Saúde, os sintomas do coronavírus são a febre, a tosse, a dificuldade para respirar. Porém, em alguns pacientes é possível ver, é possível observar dores por todo o corpo, congestão nasal, coriza, dor de garganta ou diarreia. O importante é a Secretaria de Educação precisa orientar todas as escolas no sentido de quando se verificar qualquer tipo de sintoma, por favor, rapidamente se comunique à Secretaria de Saúde. Isso pode ser um município pequeno ou um município muito grande. Qualquer sintoma em estudante, em professor, em servidor da educação, em qualquer unidade escolar, em qualquer órgão da Secretaria da Educação, é preciso comunicar às autoridades de saúde e também às autoridades sanitárias. E aí, Carol, eu gostaria de trazer algumas orientações sobre o aspecto da organização e do ponto de vista legal para duas situações. A primeira delas, onde as aulas já estão suspensas e depois, onde as aulas não foram suspensas e depois, onde já há suspensão das aulas. Então, vamos começar tratando onde as aulas ainda não foram suspensas. E algumas pessoas podem dizer, nossa, mas tem lugar que tem escola aberta? Sim, hoje é quinta-feira, 19, agora nós passamos um pouco das 10 horas da manhã, são 10 horas e 26 minutos e nós temos redes de ensino que estão funcionando normalmente, porque naquela localidade ainda não demandou a necessidade de suspender aulas. Porém, tem redes que na segunda-feira já teve aulas suspensas. E aí, vamos então primeiro pensar naqueles casos onde as aulas ainda não foram suspensas. Primeira orientação do TVE, por favor, permanente contato com o prefeito, com os representantes da Secretaria de Saúde e com o pessoal da Vigilância Sanitária. Permanente contato. Ah, mas aqui na minha cidade ainda não organizaram nada, Carlos. Não há problema, procure você, insista para que sejam organizadas reuniões, duas, três ou quatro reuniões por dia e que estejam presentes prefeitos, representantes da Secretaria de Educação e da Vigilância Sanitária. Segundo, acompanhar a situação que está ocorrendo nos municípios, que fazem fronteira com o seu município, na sua micro ou macro região e também no seu estado. por exemplo, ainda não há, eu estava vendo há pouco antes de começar aqui esse nosso encontro e eu não vi registro, por exemplo, no Mato Grosso. Não havia nenhum caso confirmado. Isso, talvez meia hora atrás, nesse momento, talvez já tenha, não sei se tem, está dando tempo de acompanhar aqui que a gente está ao vivo aqui. É preciso acompanhar como está a situação no seu estado. Por quê? Se no Mato Grosso a situação ainda está tranquila, em São Paulo a situação está caótica. Basta ver que a Carol e a Ana estão trabalhando das suas casas, todo mundo fazendo trabalho remoto porque não estão indo mais para as empresas, né, Carol? É uma situação completamente diferente. Então, é preciso conhecer como está essa realidade no seu entorno. Depois, Carlos, só para contar um pouquinho para você o que está acontecendo no chat. Aqui a Andréia disse que na cidade dela a Secretaria de Saúde disponibilizou um card com um número para contato para que as pessoas, no caso de alguma suspeita, liguem e aí vão até a casa dessas pessoas para realizarem o teste em Governador Mangabeira. Muito bem. E aí, olha só, é muito importante que a equipe da Secretaria de Educação possa fazer um monitoramento da situação em cada unidade escolar. monitorar os estudantes, os professores, os servidores. Gente, nós temos dentro do Magistério, em todas as redes de ensino, um universo importante de pessoas com mais de 50 anos de idade. Da mesma forma, os demais trabalhadores da educação. Nesse sentido, é muito importante monitorar a situação em cada escola se as aulas ainda não foram suspensas. e comunicar as autoridades de vigilância e de saúde, como nós já falamos, quando houver qualquer caso suspeito. Mas também é preciso orientar as equipes das escolas e orientar com informações reais, concretas, com orientações. Nós vamos, depois, remeter esse material para vocês, junto nós vamos repassar materiais do Ministério da Saúde, materiais do Ministério da Educação, sobre os cuidados que as escolas devem ter. Então, onde não foi suspensa a aula ainda, é preciso ter este cuidado e, sobretudo, orientar, evitar o pânico e orientar as equipes das escolas sobre como proceder. E, certamente, é importante evitar os eventos nas escolas, os eventos na rede, nós vamos falar disso. Ah, mas nós teríamos um evento que vamos reunir todos os alunos no auditório da escola. iriam reunir, não vão mais reunir, por favor, suspende esses eventos de aglomeração. Isso é muito importante. Como também é muito importante, onde não foram suspensas as aulas, Carol, promover atividades educativas sobre higiene das mãos, sobre etiqueta respiratória, é preciso que as escolas tratem disso, é preciso que as escolas trabalhem isso com os professores e com os alunos. Porém, a Secretaria da Educação precisa levar essas informações para o conjunto das escolas. Também, manter todos os ambientes com bastante ventilação natural, portas e janelas abertas, cuidado com o ar condicionado neste momento. Ah, mas aqui na minha região é muito calor. Cuidado com o ar condicionado, a gente está vendo aí as orientações dos órgãos de saúde, cuidado com o ar condicionado, portas e janelas abertas se as aulas ainda não foram suspensas. Mas também é preciso providenciar limpeza e desinfecção de todas as superfícies nas salas de aulas e nos demais espaços das escolas. E lembrem, é recomendável que se utilize o álcool 70, álcool 90, mas não um álcool 46 que a gente geralmente vê por aí. E aí, gostaria de lembrar ainda, Carol, que em breve, em todas as redes, haverá suspensão de aula. Ah, mas o meu município tem um problema, acho que não vai acontecer. Vai. Em todos os municípios, em todas as redes, vai chegar o momento de suspender aulas. Em todos eles. Ah, mas o meu município está distante, 80, 90 quilômetros. Ah, não chegou ninguém aqui. Pode chegar. Uma pessoa pode levar e contaminar uma cidade inteira. Então, nesse sentido, calma, mas em todas as redes vai chegar o momento em que nós teremos aulas suspensas. Por isso, prepare esse momento. Se as aulas ainda não estão suspensas, vamos preparar esse momento. Vamos adotar providências de maneira antecipada para evitar transtorno, mas também para evitar pânico. E eu sei, Carol, que nós temos um universo de questões a serem trabalhadas, porque principalmente as questões relacionadas a transporte colar causam para as redes de ensino a necessidade de pensar com muita antecedência o que vai ser feito. Particularmente, eu me preocupo muito nas redes onde nós temos as aulas mantidas, o transporte dos estudantes. Imagine, não estamos aqui para fazer suposição, mas o universo de estudantes sentados ou em pé em um determinado ônibus em que outras pessoas podem ter passado. Isso é, sim, um veículo que causa risco para todo mundo. E aí, vocês vão perguntar, mas você está falando para suspender a aula em todo lugar? Não, eu estou falando para dialogar com as autoridades da Secretaria Municipal de Saúde e da Vigilância, explicar todas as questões da educação, explicar como está o contexto em cada unidade escolar, como está o transporte escolar, para que eles definam quando será o momento de tomar alguma decisão, mas, sobretudo, o que fazer até lá e também para tomar essa decisão. Porque as autoridades de saúde, eles têm o protocolo a ser seguido neste momento. E depois, é preciso definir ou pela suspensão das aulas ou pela antecipação das férias. Eu percebi que no grupo, muita gente tem colocado essa pergunta e falando, ah, isso aqui é fake news, não é fake news. Ah, LDB está escrito que não precisa antecipar férias, pode suspender aulas. Daqui a pouco, Carol, eu vou falar disso. Vamos aguardar só um pouquinho, mas eu quero explicar tecnicamente isso, não quero explicar de maneira antecipada, quero explicar tecnicamente essa questão. Então, daqui a pouco nós vamos falar... Carlos, como é que a gente faz com as perguntas? A gente espera você fazer essa apresentação? Vamos já, vamos já. Ou a gente já faz algumas coisas? Porque eu não sei se você já pensou em algumas respostas. Vamos já. Tem muita gente preocupada com a alimentação. Não, vamos chegar lá. A Keila. É, então, vamos esperar, talvez seja melhor você... Já tem toda a orientação de como a gente deve proceder. Beleza? Posso falar a pergunta da Keila, então? Que aí você já entra e já responde. Ela diz o seguinte, o que fazer com a alimentação escolar nos estoques das escolas? Temos medidas do município de São Paulo, salvo engano, que decidiu fazer cestas básicas e distribuir. Isso é legal? Temos famílias extremamente humildes em nosso município. Enfim, tem uma série de perguntas aqui sobre alimentação e também no grupo do TVE no WhatsApp. No seu grupo, a gente também tem uma série de outras questões. Se você for entrar nisso, acho que é uma dúvida grande de todos. Muito bem, Carol. A gente vai entrar, sim. Então, nós falamos até agora de cuidar das essenciais para onde as aulas não foram suspensas, porém, como na maior parte dos locais, as aulas já estão suspensas. E onde não está, estará em breve. Em breve estará. Em breve haverá essa suspensão das aulas. Então, para todo mundo agora, para todas as redes, não só para aquelas onde ainda não foi suspenso, mas para todas elas. Ficam as recomendações que começam, primeiro, por analisar os documentos do Ministério da Educação, que daqui a pouco nós vamos falar deles, e dos conselhos de educação, nacional, estadual e o seu municipal, se for sistema. Uma outra coisa, acompanhar todas as ações e as orientações que as autoridades de saúde sanitária estão na sua cidade recomendando. Não esqueça disso. Nós temos que seguir a orientação das autoridades de saúde da nossa cidade, porque em cada lugar a situação é diferente. Depois, definir com o prefeito, com o procurador jurídico, com secretários de saúde de outras áreas, as medidas a serem adotadas com os profissionais e servidores de educação e também nas escolas e nas outras secretarias e na secretária de educação. Se vai suspender, como vai ser isso e a vida legal das pessoas, como fica. mas também chegamos aqui onde você quer, Carol, fazer um levantamento urgente, independente de já ter suspendido algo ou não, em todas as situações, fazer um levantamento dos estoques de gêneros alimentícios que nós temos armazenados nas escolas e na secretaria de educação. Muita gente tem lá os produtos distribuídos pelas escolas e muita gente recebe, por exemplo, numa central lá perto da secretaria de educação, um galpão, armazena tudo e depois distribui para a escola. Faz um levantamento de tudo isso que você tem. Defina, faça uma reunião com o prefeito, com o procurador ou assessor jurídico só sobre esse ponto. Definam o que vocês querem fazer. Em São Paulo está sendo distribuído, a prefeitura do Recife tomou uma medida também bastante interessante, outras cidades também tomaram medidas bastante interessantes, porém, Carol, é muito importante. Se a decisão for pela distribuição desses gêneros alimentícios in natura ou se as refeições serão preparadas e uma, duas vezes por semana ou todo dia isso vai ser distribuído para os alunos, é preciso lembrar que nós não podemos deixar de cumprir aqueles princípios da administração pública. O primeiro princípio é da legalidade. qualquer que seja a decisão, a primeira coisa que tem que ser feita é um decreto do prefeito. Por que fazer um decreto do prefeito, Carol? Porque tem que respeitar outro princípio, que é o da impessoalidade. Quais são as razões, quais são os critérios, qual é a forma de distribuição disso. Ai, mas isso é complexo. Não é complexo. É preciso fazer. E terceiro, a publicidade. É preciso publicar esse decreto, mas também na ampla divulgação para que as famílias tenham acesso. E quero dizer, Carol, que esse talvez seja um dos pontos mais delicados e a pergunta e outras também devem estar sendo feitas nesse momento aqui no PVE sobre isso. Por quê? Muitas crianças das famílias com maior vulnerabilidade social e econômica têm na alimentação escolar a principal possibilidade de suprir a sua necessidade diária. Não é por outra razão que a legislação determina que a escola em tempo integral ou na educação infantil tem que suprir 70% da necessidade diária de alimentação da criança. E aí, quando a criança tem as aulas dispensadas e vai para casa, realmente, a gente põe a criança numa condição vulnerável ainda maior porque lhe falta alimentação. Fica em risco, talvez, porque está próximo de pessoas com uma idade mais avançada. Então, é muito importante que as secretarias de educação adotem providências em relação a isso. bons exemplos estão sendo tomados por todo o Brasil, porém, a recomendação do PVE é reúna-se com o prefeito e o procurador jurídico, defina o que fazer, defina como fazer, peça que seja com brevidade, publicado um edital, se possível, até em edição extraordinária de diário oficial, divulgação no site da prefeitura, comunique às escolas, dentro de comunicar às casas, para que os alunos tomem ciência e vocês podem, a partir do que foi definido e com amparo desse decreto que vai ser feito, distribuir os alimentos, como, por exemplo, uma pequena cesta básica ali, sei lá de que forma, vocês podem preparar também, distribuir todo dia, uma vez por semana, porém, quando vai fazer isso, lembre, tem que evitar aglomeração de pessoas, por isso tem que ser bem organizado, tem que ser feito dentro dos princípios e a nutricionista vai ajudar muito, porque ela vai determinar regras de como fazer essa distribuição para que seja garantida a qualidade desses alimentos e que isso não gere outros problemas, então, é preciso também levar nutricionista ou as nutricionistas da educação para esta reunião com o prefeito, com o procurador jurídico para definir o que fazer, Carol, e como fazer, mas é possível fazer sim, porém, com amparo legal para evitar transtornos futuros. Outra questão... Carlos, você consegue dar algumas ideias, alguns exemplos do que outros municípios estão fazendo com relação a isso? Eu tenho observado, porém, eu não tenho visto, não dá tempo, né, Carol? Muita coisa, está uma correria danada, que semana intensa de ruim trabalho, felizmente, mas eu não tenho visto esses decretos de como fazer na cidade, então eu não quero falar o exemplo da cidade, não quero falar o nome, mas, por exemplo, vocês podem pegar o conjunto dos gêneros alimentícios já adquiridos, embalar e distribuir para as famílias, ou pode, garantindo a preservação da vida e os cuidados necessários para o pessoal da escola, providenciar o preparo e definir horários em que as crianças possam ir até as escolas para se alimentar, evitando a aglomeração, garantindo que seja com um processo tranquilo e que nós não colocamos ninguém em risco, nem os servidores da escola e nem mesmo os estudantes e suas famílias. As duas possibilidades permitem a distribuição dos alimentos. Contudo, nós temos os gêneros perecíveis e eu sei que na cabeça de todo mundo que está participando aqui, o que mais está pegando, o que mais está na cabeça de vocês é em relação aos gêneros perecíveis. Certamente, vocês já têm alguns contratos, sejam de produtos da agricultura familiar ou de outros fornecedores, para a entrega desses produtos. Senta com o prefeito e com o jurídico, define com o jurídico que estratégia pode ser implementada e, inclusive, a distribuição desses gêneros também pode ser feita. Contudo, se é um produto bastante perecível, com uma durabilidade bastante curta, claro que você não vai deixar ele armazenado cinco dias para distribuir daqui oito, porque ele vai estragar e ninguém vai entregar nada estragado para ninguém. É evidente que isso não vai acontecer e eu sei os cuidados de todos vocês. Mas tudo que a gente vai fazer tem que estar definido nesse decreto. O que vai ser feito, como vai ser feito, de que forma isso vai ser feito, precisa ter um amparo legal, tem que estar definido num decreto. Então, Carol, nós podemos adotar as duas possibilidades, entregar os alimentos em natura ou servir preparações já elaboradas, feitas, dentro da escola pelos servidores da própria escola. Porém, isso regulamentável num decreto do prefeito. E muito cuidado, gente, com a data de validade desses produtos. e daqui a pouco eu vou falar, tem uma outra questão que me preocupa muito, está um pouquinho à frente, que é os produtos que ainda vão ser entregues. Mas daqui a pouco a gente vai falar disso, Carol. Ô, Carlos, o Paulo de Colombo, ele pergunta o seguinte, em caso de suspensão das aulas e caso o município não deseje distribuir os alimentos utilizando os perecíveis já comprados nessa semana e guardando os demais, é permitido ou existe obrigatoriedade de compra e distribuição? É permitido, cortou e eu não ouvi. É permitido ou é necessário comprar e distribuir esses alimentos? Então, eu vou antecipar. Obrigado, Paulo. Eu vou até antecipar o que está lá na frente, não é nenhum problema, é que a gente não sabe a hora que vem as perguntas, né? Então, não tem problema nenhum, Paulo. Obrigado por perguntar já. Paulo, eu vou recomendar ali na frente que as secretarias de educação precisam procurar com maior urgência possível todos os fornecedores e definir a suspensão da entrega dos produtos ou a garantir essa entrega, mas definir os prazos e a maneira como isso vai ser entregue. Porque não adianta, por exemplo, uma rede, hipoteticamente, com 5 mil alunos, você receber sem caixas e laranja e não tem o que fazer com toda essa laranja. então, claro que você não vai receber para estragar. Então, tudo isso tem que ser revisto nesse momento. Por isso que eu estou recomendando que se procure o jurídico da prefeitura, sente com o prefeito, sente com todo mundo, porque esses contratos, todos eles, precisarão, precisarão, Carol, serem revistos, todos eles. Por exemplo, em uma determinada, estou dando exemplos, por favor, apenas exemplos. em uma determinada cidade, vocês têm definido que deverão receber nos próximos 30 dias tantas caixas de laranja, de banana, de carne, de embutidos e outros produtos. E digamos que os fornecedores têm esses produtos para entregar. Você pode combinar os prazos, a forma de entrega e pode redistribuir ou pode usar esses produtos, preparar as porções e servir para as crianças ou pode distribuir para as famílias, desde que isso esteja previsto num decreto. Se não houver um amparo legal, não pode fazer, Carol. Pode falar. E, Carlos, qual é o envolvimento do Conselho nesse momento em relação à alimentação escolar? O Paulo continua perguntando aqui de Polônia. Muito bom, Paulo. A CICAI deve ser comunicado dessas ações. Muito bom, Paulo. Isso também está lá na frente, estou antecipando já. É preciso que todas as ações que envolvem essas questões relativas à alimentação escolar sejam pactuadas em conjunto com o Conselho da Alimentação Escolar, que isso seja registrado em ata com assinatura de todos e, se houver possibilidade, que o Conselho, inclusive, participe da reunião com o Prefeito e com o Procurador Jurídico. Esse é o melhor cenário. É muito importante. Jamais a Secretaria da Educação vai tomar decisões sem ouvir e sem consensuar, formar esse pacto com o Conselho de Alimentação Escolar. O Conselho também deve participar neste momento dessas decisões e é muito importante que sejam feitas as atas para registrar essas decisões que foram impactuadas. Ok? Carlos, ainda sobre esse assunto, a Iris pergunta, caso tenhamos famílias mais e menos vulneráveis, quais critérios usar para distribuição para as famílias, já que todos são alunos da rede, mas os produtos não são suficientes para todos? Então, vamos lá. Antes de eu falar disso, vocês estão vendo eu e a Carol tomamos bastante água, né? É uma recomendação muito importante neste momento, é o consumo constante, frequente, de muita água, tá? Independente de estar em uma zona de risco ou não. Beleza? É muito importante isso. Gente, é a realidade local que vai definir. Quando eu falei e estou colocando aqui os princípios da legalidade, pessoalidade, publicidade e outros são importantes também, é preciso discutir de maneira, e aí seria recomendável que o conselho estivesse presente também da alimentação, é importante definir o que e como vai ser feito. Claro que se nós temos numa determinada região um volume de estudantes que a gente tem como comprovar que eles têm uma, estão submetidos a um processo de maior vulnerabilidade social e econômica, claro que talvez eles mereçam maior atenção do que outras famílias, estudantes de outras famílias. E aí vocês vão ter que ouvir a direção da escola, vão ter que estabelecer critérios, por isso que eu estou falando, não é uma decisão para a gente tomar de pronto, abruptamente, é uma decisão que tem que ser muito bem planejada, e não tem uma receita de bolo, se a gente soubesse três anos atrás que ia ter uma pandemia como essa, a gente tinha criado regra, lei municipal em todos os lugares, gente, acontece, porém, é paciência cuidado para fazer as coisas, para que a gente não cometa erros, que esses erros não nos deem dor de cabeça futura, aí que eu estou insistindo muito, é a necessidade dessa reunião com o prefeito, procurador, se possível, traz conselho, traz até conselho de educação se precisar, traz diretor de escola ou representante diretor de escola, define uma regra, como vai ser essa distribuição, quem é o público-alvo prioritário, o número um, o dois, o três, se precisar, defina tudo isso para poder dar legalidade nessa ação que vai ser desenvolvida pela Secretaria de Educação. Contudo, Carol, gostaria muito de lembrar que é extremamente importante, se as aulas já foram suspensas ou se ainda não foram suspensas, levantar e monitorar a situação de entrega de produtos já adquiridos. Por exemplo, nós vamos receber daqui 30 dias mil carteiras, 2 mil armários, gente, o fornecedor será que vai conseguir entregar? Por exemplo, se ele é um fornecedor de um determinado estado que já fechou suas fronteiras e não pode haver mais trânsito terrestre, nós já temos muitos estados no Brasil que você não entra e não sai, não vai circular produto, procure a empresa, dialogue o que fazer, se preciso, providencie, providencie um aditivo, providencie uma carta, providencie uma notificação com o aceite deste fornecedor, mas o que não se pode é cruzar os braços e deixar a coisa acontecer. Não, cada contrato que você tem para recebimento de produtos adquiridos, não só da alimentação, estou falando de tudo, é preciso estabelecer primeiro o que fazer, manter contato com esse fornecedor, providenciar a formalização de um eventual acordo que a administração vai propor para esse fornecedor e da mesma forma é preciso verificar essas previsões de entrega ou de adiamento desses produtos, definir em que situações é preciso formalizar acordo e definir o que for acordado e aí tem que ser junto com a procuradoria, com a assessoria jurídica, com a área de licitações de contrato, não é a Secretaria de Educação fazendo tudo isso sozinha, é preciso tomar todos os cuidados necessários. Da mesma forma, é preciso verificar os contratos que nós temos, Carol, na Secretaria de Educação, contrato de obras, contrato de transporte colar, enfim, contrato de todos os serviços que nós temos lá, os prazos de execução. Por exemplo, em alguns lugares as prefeituras já notificaram as empresas para suspender as obras. Tem que parar, parou, parou, parou tudo. Não pode ficar o pessoal construindo lá, por exemplo, uma obra de uma escola, porque lá o risco já é muito alto e tem que parar todo mundo, tem que ir para casa. Mas, porém, a gente tem que também pensar o lado da empresa e providenciar que seja feito um acordo da retomada, da suspensão temporária, cuidado com o prazo de execução desses contratos, se é preciso já ir prevendo aditivos de prazo e o que mais deverá ser feito. Porém, eu preciso recomendar aqui uma atenção especial, Carol, principalmente nesses contratos de serviço em relação a aditivo de valor e reequilíbrio de preço. Isso somente será feito com anuência, participação e cálculo de quem cuida de contratos e da área jurídica da prefeitura. Não é a Secretaria de Educação tomando decisão sozinha. É preciso pactuar isso com advogados da prefeitura e com quem cuida de contratos. Não podemos decidir de maneira abrupta. E depois definir, é claro, nós vamos suspender serviços. Como que faz isso? Eu tenho que notificar a empresa fornecedora. Ah, o transporte colar eu vou suspender. É só falar para não rodar mais o transporte colar e ser terceirizado? Não, eu preciso fazer uma notificação da empresa. Eu tenho que tomar esses cuidados, Carol. É muito importante que na administração pública tudo isso seja feito com cuidado. E claro, sempre formalizar isso com a participação da procuradoria ou assessoria jurídica, com a área de contratos, de licitações, para que a gente evite dores de cabeça no futuro. Porém, gostaria aqui, neste momento, de começar a tratar, Carol, da questão que talvez tenha da mesma forma preocupada a todos, que é a questão da reposição. E quando eu falo de reposição, eu queria lembrar que nós vamos, neste momento, trabalhar com a situação atual. talvez daqui duas ou três semanas, a coordenação do PVE fale, olha, a gente vai fazer outro encontro porque há uma nova decisão no Brasil e chegamos a um determinado problema que é de imensa dimensão, tamanha dimensão que a gente precisa retomar aquilo que nós falamos naquele dia. Mas hoje, hoje, neste momento, a recomendação posta é aquela que o Conselho Nacional de Educação definiu. E, quando a gente fala de suspensão e interrupção de aulas, necessariamente, Carol, nós precisamos tratar da reposição. Claro que você não vai discutir hoje a reposição porque a gente não sabe se deverá ficar suspensa uma, duas, três, quatro, se naquele lugar é duas semanas, se no outro é cinco. Ainda é cedo, Carol, é cedo. Porém, o cumprimento da LDB deve ser feito. E a LDB trata de 200 dias para garantir um mínimo de 800 horas. Isso está no comunicado do Conselho Nacional de Educação. Assim como nós temos que garantir a autonomia das instituições de ensino, também dos sistemas de ensino, mas essa autonomia tem que ser no sentido de garantir que todo projeto político pedagógico seja cumprido, mas que também toda forma de oferta de educação seja garantida a todo estudante. E qualquer decisão que seja tomada no futuro, ela deverá ser feita com, desculpa, vou até voltar uma tela, ela vai ter que ser feita com a normatização do órgão que regulamenta a sua rede. Se você é uma rede municipal e está ligado ao sistema estadual, alguns conselhos estaduais já fizeram, outros ainda farão, mas lá na frente, no momento da reposição, haverá uma norma do sistema estadual de ensino. E, se você é sistema municipal de ensino, o teu conselho terá que definir uma norma, isso é um pouquinho à frente. Porém, os 200 dias deverão ser cumpridos. E aí, circulou no nosso grupo do PVE, está circulando na internet, um monte de coisa, ah, mas na LDB está escrito que você precisa cumprir 200 dias. Não, não está escrito isso na LDB. O que está escrito na LDB, e daqui a pouco nós vamos ver, é que 800 horas têm que ser distribuídas em pelo menos 200 dias, porque isso é uma previsão bionívoca. O que é bionívoca? As duas coisas têm a mesma importância, um não é mais importante que o outro. As duas têm a mesma importância, 800 horas e 200 dias. Ah, mas se as aulas querem suspensas, dois meses. Estou falando que vai acontecer. Isso será visto na frente. Porém, a regra que está em vigor neste momento é que está na LDB. 800 horas distribuídas em pelo menos 200 dias. Também é importante a gente lembrar que na reorganização dos calendários escolares, quando a gente tiver que reorganizar o calendário escolar, e eu acho que ainda é muito cedo para a gente falar dessa reorganização e ter que esperar um pouco para ver até quanto tempo vai durar essa paralisação, essa suspensão, Carol. A gente precisa cumprir aquilo que está lá no artigo 216 da Constituição, que é garantir padrão de qualidade. O que é padrão de qualidade? Repor aula é garantir todos os conteúdos, é garantir a carga horária, é garantir que o estudante tenha todos os seus direitos educacionais atendidos. Isso é essencial e é fundamental. O Conselho Nacional de Educação tem uma recomendação específica que é para as instituições de nível superior quanto à oferta de EAD. eu já vou falar da oferta de EAD na Educação Especial, calma, mas é possível que a gente faça também essa oferta reposição ou que a gente faça o atendimento dos estudantes, não a reposição, mas o atendimento dos estudantes em seus domicílios e aí entra a história da educação à distância. Nós vimos a recomendação do Ministério da Educação e aí existe esta portaria do Ministério da Educação que a portaria 343, todos nós já vimos ela, porém eu queria dizer o seguinte, quando nós queremos tratar desta oferta à distância para os estudantes na sua casa, todo mundo já viu isso, mas a gente vai mandar de volta, Carol, tá? Quando a gente fala dessa possibilidade de oferta da educação à distância para todos os alunos, eu quero dizer o seguinte, garantir essa oferta é garantir para todos, se nós não garantimos para todos, nós vamos ter que repor isso lá na frente, não há como, ah, eu tenho aqui na minha escola 85% dos alunos tem celular, as famílias tem internet e nós estamos garantindo que todo mundo vá para casa e que todo mundo tenha aula à distância. Primeiro, padrão de qualidade nessa oferta, segundo, ela tem que ser universal, ela tem que atender 100% dos estudantes. Ah, não, mas esses 15% a gente vai dar um jeito depois. Não existe jeitinho brasileiro. Padrão de qualidade é garantir a qualidade para todos. Se não for possível atender a todos, teremos que retomar as aulas do ponto em que paramos. Se até aqui nós tivemos tantos dias de aula nesse ano letivo, daqui para frente a gente vai seguir. só será admitida essa oferta à distância se ela for universal e com padrão de qualidade. Universal é para todos, todos e cada um e não para um universo maior. Eu tenho visto algumas pessoas dizendo, ah, mas a gente dá um jeitinho para aqueles que não tiverem possibilidade. Não existe jeitinho brasileiro, Carol. Não é por aí. Educação é um direito, é um direito subjetivo e por ser um direito subjetivo a sua não oferta ou a sua oferta em condições insatisfatórias implica em responsabilizar a autoridade competente que é o secretário de educação. Por isso que eu estou insistindo muito, Carol, não é jeitinho brasileiro, não é decidir de maneira abrupta, de maneira rápida. Nós temos que analisar todo o universo de todas as questões que compõem tudo que está em jogo nesse momento para daí definir o que a gente vai fazer e como a gente vai fazer. Por quê? 800 horas distribuídas em pelo menos 100 dias é uma previsão bem onívoca. Acabei de falar isso. Uma não se sobrepõe sobre a outra. Não é garantir 800 horas em 180 dias, em 150 dias. Ah, Carlos Eduardo, mas e se demorar dois meses essa suspensão? Aí nós temos que ver qual será a recomendação do Conselho Nacional da Educação, qual será a atitude e a postura do Ministério da Educação. De repente sai até uma medida provisória e muda temporariamente, excepcionalmente, o artigo 24 da LDB. Pode ser que aconteça. Porém, o que está em vigor hoje é o artigo 24 da LDB. A educação básica nos livros fundamentais e inéditos tem que seguir. Cargo horário é mínimo manual de 800 horas em pelo menos 200 dias e no mínimo 75% de frequência. Ah, mas e na educação infantil? Ah, na educação infantil também são pelo menos 800 horas em pelo menos 200 dias e quando é atendimento integral tem que ser no mínimo 7 horas por dia e na educação infantil ele tem que garantir a frequência de 60% pelo menos das crianças. Então, isso está em vigor neste momento, Carol. É isso que nós precisamos cumprir e precisamos respeitar. Porém, Carol, tem uma coisa que tem me preocupado muito, muito e agora eu queria a atenção especial de todo mundo para a gente tratar de um tema que ele me deixou muito preocupado neste momento. O Ministério da Educação antecipou o pagamento do PDDE, do Programa do Dinheiro Direto na Escola. E aí, apenas 46 milhões de reais serão distribuídos neste momento porque somente 68 mil escolas estão com a sua documentação e sua prestação de contas em dia. Se todas as 120 e tantas mil escolas tivessem toda a documentação em dia, nós teríamos quase 100 milhões de reais que seriam distribuídos neste momento para muitas coisas. Ainda ontem, eu acompanhava uma entrevista do Ministério do Ministro da Educação para comprar álcool gel, para providenciar uma série de produtos que neste momento é importante para as escolas agora onde as aulas foram suspensas ou ainda naquelas que serão suspensas também serão suspensas quando o retorno das aulas. Comprar álcool gel, comprar um monte de coisa, mas apenas metade das escolas vão poder receber de maneira antecipada a parcela que iria entrar em abril e que iria entrar em setembro do programa do dinheiro direto na escola. Por quê? Porque a documentação das escolas não está em ordem. Por que as prestações de contas não estão em ordem. E por que não estão em ordem? Porque não foi feito ou porque foi feito de maneira adequada. Porque o PDDE não foi executado de maneira adequada. E eu lembro, Carol, que no ano passado nós tivemos a oportunidade de, em um dos nossos momentos presenciais aqui nas conferências, falar do PDDE, retomamos, lembramos, os cuidados, da necessidade da Secretaria de Educação acompanhar do que fazer e como fazer. Gente, é nessa hora que a gente vê quão importante é o trabalho de orientação da Secretaria de Educação para que as escolas estejam em ordem. Imagine que no Brasil só metade das escolas de educação básica podem receber o recurso do PDDE hoje, porque a outra metade ou não prestou contas, ou gastou dinheiro errado, ou prestou contas de maneira errada. Da mesma forma, se daqui a pouco o Ministério da Educação liberar um recurso especial para as secretarias, aquelas que não preencheram o CIOPE, aquelas que não fizeram o diagnóstico do PAH e não enviaram, ou aquelas que têm problemas no CIOPE não vão poder acessar o recurso. Gestão pública, gente, requer cuidado, zelo, atenção, trabalho permanente. Nesse momento, infelizmente, para muitas escolas e para muitas redes, nós vamos sentir de uma maneira muito doída aquilo que deveria ter sido feito antes e não foi feito. Por isso, fica a recomendação do PVE e a gente não está aqui para puxar a orelha de ninguém. A gente está aqui para solidarizar e ajudar, né, Carol? Mas, nesse momento, fica a recomendação do PVE. Por favor, procure individualmente cada escola. Veja como está a situação da escola no PDDE. Acesse o PDDE Web junto com a escola. Procure ajudar a resolver todos os problemas que estão lá no PDDE. Tem que resolver. senão a escola continua não acessando recursos. E da mesma forma, como está o PAH no seu município? Se o MEC liberar recursos, seu município vai poder acessar? E como está o preenchimento do CIOP? E tem apontamento nos dados, tem discrepância nos dados? Por isso que, também, ano passado, nós trabalhamos sobre o CIOP, da importância de preencher adequadamente, da importância... Lembra quando nós fizemos custou aquele trabalho do planejamento orçamentário de 2020? Olha, Carlos Eduardo Sanches é meio chato, eu sei disso. Mas lembra que a gente falou tanto, olha, construa o orçamento por cento de custo individual, não pode ser mais global, porque se for global você não consegue preencher o CIOP adequadamente. Então, gente, chega a hora da gente fazer. Independente de tudo o que está acontecendo, é preciso, nesse momento, Carol, uma atenção muito especial com a organização do orçamento 2020 da Secretaria da Educação. Se preciso for, provar para o prefeito, secretário de Fazenda, Finanças, que inclui do orçamento, a necessidade de mudar isso por cento de custo individual, ir atrás, ver como que está o preenchimento do CIOP, ver se tem pendência, providenciar que tudo isso seja feito. Por quê? Dependendo de como for o caos que vem pela frente, eu penso que o governo federal, Carol, deverá liberar recursos para as redes de ensino, mas os recursos só podem chegar ali a par. Se o par não tiver feito, como que vai acessar? Se o CIOP não tiver preenchido, isso é fator impeditivo para acessar recursos. Então, é preciso, nesse momento, talvez, naquelas redes onde ainda temos problema e tomara que, aqui no grupo do PVE, nenhuma rede tenha problema e nenhuma escola tenha problema do PDDE, torço muito por isso, mas se tem problema, é hora de resolver. E, se nós não resolvemos, não conseguiremos, na frente, quem sabe, receber recursos. E tem uma outra discussão, Carol, que para mim também é muito importante, que é a discussão sobre se nós devemos suspender a aula ou se nós vamos antecipar férias. Primeira coisa que eu quero lembrar para todo mundo, é uma decisão da competência de cada ente federado, é um ato discricionário. O artigo 18 da Constituição não fala em autonomia dos entes federados? Não tem regra nacional. Cada um vai definir o que vai fazer. Porém, para definir, tem que respeitar algumas coisas, é claro. Por exemplo, se eu quero antecipar férias, existe período aquisitivo de férias para professor, para servidor de educação, porque se não existe período aquisitivo de férias, como é que eu vou suspender? Como é que eu vou antecipar férias escolares se eles ainda não têm período aquisitivo para usufruir férias? Eu tenho direito ao período de férias. Eu, professor, eu, servidor, tenho direito ao período de férias. Então, não é um ato que eu vou fazer nas coxas. Eu tenho que verificar isso primeiro. Ah, no meu município foi feito errado. Vai consertar. Tem que arrumar. Não pode deixar errado porque isso vai ter problema. E, se eu for suspender aulas, eu preciso pensar nessa questão da compensação. Por exemplo, tem rede, Carol, que decidiu pela suspensão das aulas e determinou que diretores, professores, servidores, todo mundo vai para casa. Ok, todo mundo parou de trabalhar. Lá na frente, vai ter que fazer a reposição. Se não estão trabalhando agora, não vai precisar pagar a hora lá na frente, pagar dias de reposição porque agora não estão trabalhando. Agora, tem gente que está dando férias agora. Tá bom. Aí, lá na frente, pode ser que vai ter que repor muitos dias, semanas, quem sabe até mais de um mês. Tomara que isso não aconteça, mas quem sabe até mais que um mês. E aí, vai pagar. Então, vocês estão vendo como não é uma coisa simples, vai pagar a mais. Então, é preciso, antes de decidir, Carol, tudo que eu escrevi no grupo e abrir essa nossa conversa de hoje, que é, pare, pense, planeje, para daí decidir o que fazer, é preciso com brevidade pensar. Não adianta tomar decisão precipitada, vai custar caro, vai dar problema. Tem rede que acabou dando férias e aí, as pessoas, então, vão trabalhar. Hipoteticamente, digamos que fique três semanas suspensas, volta, reprograma o calendário, dá para terminar dentro dezembro. Em janeiro, não vai dar férias, porque não tem mais período aquisitivo. E aí, as pessoas vão trabalhar, vão ficar sozinhas dentro da escola, o que vai ser feito? Por isso que é preciso pensar, planejar que medida a gente vai tomar, porque se não, depois, vão ser dor de cabeça. E aí, é claro que tem todas essas decisões, elas têm que ser validadas pela administração municipal. Tudo isso tem que ter ato formal, não é uma decisão apalavrada, de boca. Tudo na administração pública é por escrito, documentado. Tem que ter ato formalizando e regulamentando tudo isso aí, Carol. E, Carol, você quer... Carlos, desculpa te interromper. Teve uma pergunta já feita há bastante tempo que tem uma pessoa muito preocupada. Em São Gonçalo de Abaeté, em Minas Gerais, a Fabiola conta que é um cenário de que pais trabalham em safras, né? E que ela teve que manter os alunos das creches por conta desse cenário. Então, ela diz o seguinte, já suspendi as atividades das escolas municipais, porém mantive a creche e dispensão dos profissionais do grupo de risco. mas hoje, dois dias de suspensão, minha clientela na creche equivale a apenas 10% do total de alunos. Posso estender a suspensão para esse MEI? Então, Carol, olha só, cada rede pode fazer tudo o que definir fazer. É da autonomia aí de cada rede tomar a decisão, definir o que quer fazer, como quer fazer, a forma como quer fazer. porém, porém, se vai hipoteticamente suspender, ampliar essa suspensão, eu vi ontem uma secretaria que tinha suspendido e aí pediu para que as crianças de educação infantil voltassem. Qualquer coisa que a gente vai fazer, Carol, neste momento, qualquer decisão que seja nesse momento que vai ser tomada pela rede, essa decisão tem que ser pautada a partir de critérios técnicos, ela tem que ser tomada de maneira consensuada e, sobretudo, ela tem que ser tomada, Carol, a partir de uma lógica que contemple a participação do jurídico da prefeitura, para que isso seja formalizado. Tem que ampliar, amplie. Eu estou muito preocupado com a situação das crianças menores, pela fragilidade, pelo risco que essas crianças estão submetidas quando retornam para suas casas. um grande amparo para essas crianças. Contudo, vai chegar um momento que talvez a gente não consiga ter nenhuma criança em escola. E isto é uma decisão que tem que ser feita a partir da recomendação das autoridades de saúde. Não somos nós sozinhos que temos que decidir, Carol. É uma decisão que depende também das autoridades de saúde. E aí, gente, eu queria apenas retomar aqui uma questão e temos tempo para conversar e o nosso grupo do WhatsApp vai estar permanentemente aberto, mas eu queria encerrar essa primeira parte minha aqui dizendo o seguinte, primeiro, por favor, gente, muita atenção, muito cuidado, agora, neste momento, muito cuidado neste momento, a tela está compartilhada, Carol? Não. Não? Ah, então está bom. É que às vezes a gente apanha aqui do sistema, né? É uma coisa normal, né? Acontece. Carlos, eu acho que existem muitas dúvidas porque a Cléria, por exemplo, está trazendo aqui, nem o jurídico sabe o que fazer, é uma situação muito nova para todos, então ainda existe muita dificuldade em tomar as decisões porque as autoridades também estão em dúvida e têm medo, né? É uma questão que precisa ser definida junto com todos, né? Exatamente. Por isso que eu queria de uma maneira muito incisiva, Carol, recomendar tranquilidade. Para mim, a palavra na educação neste momento é tranquilidade. segunda questão, Carol, planeja primeiro com calma para depois de você definir cada ação que tem que ser feita, aí implementar essa ação. Não dá, Carol, para a gente tomar decisão precipitada, não é possível, Carol, em hipótese alguma que a gente decida de maneira abrupta o que fazer e depois ver que a gente tomou uma decisão errada, Carol. É impossível, não podemos permitir que isso aconteça. Nesse sentido, eu recomendo com muita veemência, pense, planeje, reúne todo mundo, sente com todo mundo da prefeitura, com o jurídico, o jurídico nesse momento é muito importante para daí a gente definir o que vai ser feito e a forma como vai ser feito, Carol. Isso é essencial neste momento. Temos perguntas? Na verdade, muitas perguntas foram feitas, mas você foi respondendo também ao longo da sua apresentação, né? Mas a última, Clarissa Magalhães, pergunta o seguinte, se o município optou por antecipar o recesso de julho e retornar com as equipes, mesmo que sem os estudantes, quais as implicações referentes à relação com os servidores? Júlia, olha só, vocês vão ter que... Clarissa, Clarissa. Clarissa, desculpa. Vocês vão ter que pensar aí como fica essa questão. Primeiro, no período aquisitivo, se eles tinham período aquisitivo para gozar férias e depois, quando o trabalho tem período aquisitivo para compensar, como que isso vai ser feito? Vai ser pago o serviço extraordinário para eles? O que vai ser feito? Então, é difícil, tem que conhecer a realidade do seu município, Clarissa, saber especificamente como é a legislação, o que foi feito, por que foi definido dessa maneira e o que precisa ser feito agora para dar legalidade, para deixar tudo isso de maneira adequada, ajustado. Isso é essencial neste momento. então, se houver uma questão específica, é claro que a gente está aqui à disposição no grupo do PVE pelo nosso WhatsApp, a gente pode tentar entender a solução, compartilhar o que precisa ser feito, a forma como isso deve ser feito para poder resolver e ver a melhor medida a ser tomada aí na sua rede. Então, cada caso é um caso, é difícil generalizar. Carol. A Keila pergunta o seguinte, então a medida do ensino EAD para ensino fundamental pode ser utilizada caso atenda a 100% dos nossos alunos? Acesso à tecnologia garantido a todos? Exato, exato, mas lembre que para isso o órgão que normatiza a tua rede de ensino, o conselho, seja ele municipal, se for o sistema, ou estadual se for uma rede, a gente tem que seguir a regra que ele já tem sobre isso, como é essa oferta e tudo mais. O MEC fala ali que a possibilidade é até 30% ser suprido dessa forma, porém, tem que seguir as normas do sistema de ensino. Ah, na minha rede todo mundo tem computador, estou em casa, todo mundo tem acesso à internet, dá para fazer, eu vou manter e tal. Vai ver a norma do sistema de ensino. pessoalmente, Carol, eu não quero frustrar ninguém, eu tenho que ser realista. Esse é o trabalho do PVE, tem que ser realista. Eu vejo que não é tão simples, porque tem lugar que até você pode ter condição tecnológica, mas não tem norma regulamentada. Então, tudo isso tem que ser visto. É, o que eles falam aqui é que essa medida é praticamente impossível nas nossas realidades, né? concordo com a Cléria, eu concordo com ela, concordo mesmo. Carol, uma coisa que eu queria reforçar aqui é assim, o nosso grupo do WhatsApp do PVE não para, né? A gente vai ficar todo momento vendo, respondendo, se demorar um pouquinho, é porque às vezes a gente está atendendo alguém, mas a gente vai tentar sanar as dúvidas e a todo momento dizer. E uma outra questão, Carol, que eu queria propor para a coordenação e é debate pronto sem ter combinado antes, é assim, se houver necessidade, a qualquer tempo a gente pode convocar outro momento como este, podemos tratar, sair uma medida do Ministério da Educação, uma medida provisória do governo federal, a gente pode, estaremos todos de plantão, né, Carol? E pode ser que a gente proponha, né, Carol? E da minha parte, estaremos mesmo de plantão e se preciso for, faremos quantos encontros como este, forem necessários. Não, com certeza, Carlos, e aí também chamo a Ana para falar um pouquinho sobre isso, porque com certeza a possibilidade de fazer atendimentos à distância, webinar, videoconferências, isso está disponível a todo momento que a gente julgar necessário, que houver uma nova informação, uma nova medida, né, Ana? Isso. Carlos, não precisava nem chamar, viu? A gente está até pensando e, mais uma vez, eu agradeço essa sua super prontidão. Acho que quando a gente trabalha com pessoas que colocam mesmo, né, educação como, realmente, ali, a principal missão, o quanto a gente consegue ajudar é estar presente nos momentos. Então, quando a gente fala no PVE, que é o programa de parceria, de valorizar e de presença, a gente está falando que a gente está presente nos momentos bons e também nesses contextos que são mais difíceis mesmo. Então, o que a gente está pensando lá no Instituto? Então, a gente está, esses dias, trabalhando bem intensamente para pensar nessas situações de apoio. Então, essa sessão foi a primeira a gente teve até algumas questões aí de limitação da plataforma, mas a gente gravou tudo para disponibilizar para todo mundo, mas a gente está analisando como ampliar o acesso, inclusive, para outros municípios também, porque a informação nesse momento, informação boa, tem que circular cada vez mais. Eu vou ter uma grande recomendação, se vocês puderem acessar uma janelinha aí à parte ou no celular, a gente colocou a pergunta lá no site, então, é no mente.com, é somente.com, então, é m-e-n-t-i ponto com. A pergunta é, sobre quais temas você gostaria de ter apoio nas próximas semanas? Então, se vocês puderem registrar lá nesse momento, então, o código é o 273317, se vocês puderem, entrem para registrar, porque a gente vai falar com o Carlos, aí a gente está ampliando essas ações à distância, a gente está falando com os formadores, os nossos queridos parceiros técnicos, também, para a gente fazer muita coisa à distância, então, os formadores têm entrado em contato com as secretarias para entender o que dá para fazer à distância, que secretaria que dá, o que dá para fazer em relação aos gestores escolares, também, então, aqui a gente tem um grupo de gestão educacional, mas a gente também entende que existem muitas dúvidas na gestão escolar, o que é que a gente tem de dúvida nas famílias, então, mais uma vez, eu convido vocês a entrar no grupo do PVE, no Facebook, então, o PVE Nacional, lá no grupo, a gente também já está preparando uma curadoria de conteúdos, de boas práticas, o que a gente faz para as crianças em casa, como que a gente organiza a rotina, como que a gente apoia a disseminação de boas informações, então, quanto menos a gente disseminar fake news nessas horas, com certeza, é o que o Carlos falou, nesse momento, a gente precisa de tranquilidade para atravessar esse período, ninguém tinha um plano para isso, nem nós, nenhuma secretaria, nenhum país, na verdade, tinha um plano de como enfrentar tudo isso, e a gente vai descobrir juntos, e vai passar por isso juntos, e eu tenho um filho aqui também que está ali no sofá, de oito anos, a Carol também tem filho, né Carol, e a gente está aí descobrindo juntos o que fazer, porque é isso, né, eu acho que nessa hora a gente tem que ter essa tranquilidade, então, o Instituto Bontoratim, junto com todas as empresas do grupo, com os mobilizadores das empresas, a gente está pensando nessas estratégias da informação chegar, então, teremos outras sessões como essa, bem rapidamente mesmo, e eu vou pedindo para vocês colocarem sempre essas sugestões, assim, quais são as principais pautas, a gente já viu aqui, merenda é uma delas, né, essa distribuição, então, o Carlos conversou sobre isso, a gente viu aqui também, a questão da suspensão das aulas, esse alinhamento sobre os serviços contratados, né, então, o que eu faço agora com os contratos de transporte, o que a gente faz com EAD, se não tem EAD, como que organiza as atividades para casa, né, então, a gente está muito em contato com diversos profissionais, para a gente pensar nessa rede de apoio para cada município, então, nas próximas semanas, na verdade, aí nos próximos dias, a gente tem outros convites para vocês, então, fiquem atentos no grupo do WhatsApp, os formadores também entrarão em contato com cada secretaria, reforçando o convite, fazendo esse momento de escuta, porque a gente se fortalecer enquanto rede, então, esse é o momento que é isso mesmo, né, se a parceria, é parceria em todos os momentos, então, estamos juntos, a equipe do PVE, toda a equipe do Instituto Votorantim, todas as empresas investidas Votorantim, então, a gente está falando em uma rede no Brasil e no mundo, então, estamos conectados com outros países, né, então, as empresas Votorantim formam uma rede aí muito grande e a intenção é a gente pensar como apoiar cada município nesse momento em relação a orientações, conteúdos, a essa parceria, então, agradeço muito, muito toda a organização a jato, né, então, a Carol e o Carlos correram super com essa organização a jato, a gente sabe que teve uns problemas de acesso à plataforma e a gente, de certa forma, já estava até pensando que isso podia acontecer, porque nesse momento tem oscilado mesmo, mas a gente está também no paralelo estudando como conseguir fazer a informação chegar e ela vai chegar, a gente gravou aqui e ela vai chegar para vocês também para ficar gravado. Carlos, super te agradeço, pode falar, Ana. E Ana, só para comentar um pouco, né, aqui estão todos os municípios agradecendo muito, enfim, falando sobre a parceria, que foi muito esclarecedor, mas ainda ficaram muitas dúvidas, então, para quem ainda não faz parte do grupo de WhatsApp do Carlos, do TVE, por favor, eu coloquei o link aqui no chat para vocês poderem ingressar quem ainda não faz parte e tem uma pessoa do município de Alumínio, a Kátia, que ela fala o seguinte, municípios, por favor, compartilhem as medidas e o planejamento das ações propostas para compensar as ausências dos alunos nas escolas. Eu acho que essa troca é muito rica, isso pode ser compartilhado, né, essas decisões podem ser divulgadas e de maneira que possa ajudar aqueles municípios que ainda não tomaram algumas medidas. Claro, o Carlos também vai trazendo algumas questões legais que podem auxiliar vocês, mas essa troca também é muito importante. Carlos, eu queria te agradecer muito pela participação, obrigado pela elaboração desse material tão rico em tão pouco tempo. Ana, obrigada pela sua participação também, sempre engrandece a gente com tantas considerações interessantes e a gente fica por aqui. Em pouco tempo a plataforma disponibiliza a gravação dessa videoconferência para que a gente possa enviar para todos vocês, não fiquem ansiosos, provavelmente demora algumas horas para eles disponibilizarem o link para nós e assim que a gente tiver isso a gente vai encaminhar para vocês. E se ficar alguma outra pergunta depois disso a gente continua falando pelo WhatsApp do PVE. Carlos, quer dar as últimas palavras? Só quero agradecer essa participação ampla participação de todo mundo, todos os secretários, todas as equipes, que participação bacana, muito obrigado, mas queria muito agradecer também a todos os articuladores parceiros do PVE e secretários, tenham neles também seus apoiadores, eles vão ajudar muito as redes de vocês. E nós estaremos aqui de plantão e o nosso trabalho no grupo do WhatsApp é permanente, continua lá. Obrigado, Carol, obrigado, Ana, obrigado a todos vocês, tranquilidade. Abraço. Obrigado a vocês.